Salve, salve galera, aqui é o cobra do canal The Hunter Headshot Brasil, sejam todos bem-vindos. Galera, hoje nós estamos aqui na nova reserva, Timber Gold Trials, e vamos dar continuidade à série Caçando com o Cobra. Lembrando que o jogo está disponível na Steam e pode ser baixado gratuitamente, ok? Aqui nesta reserva nós poderíamos encontrar o Veado Mula, o Elk, o Urso Pardo e o Carneiro da Montanha, que é a mais nova espécie implementada junto com esta nova reserva. Trazendo aí para a caçada de hoje o nosso Rifle. Eu estou aqui com o Búfalo, porém eu acho que não é possível abater o Carneiro com este Rifle. Então deixa eu verificar aqui, deixa eu fazer uma substituição, vou levar o nosso Magnum, Magnum 7mm, com a luneta apropriada, vou pegar aqui mais munição para ele, ok. Agora a gente está preparado, caso a gente encontre algum Carneiro aí pelo caminho, já temos a arma apropriada aí para efetuar o disparo. E mais uma novidade aqui para o canal, que é a besta com tração reversa. Essa besta aí eu adquiri ela agora há pouco tempo, ainda que não seja uma arma nova, né, no game. É uma novidade aí para o canal, beleza? E agora chega de Lero Lero e bora se embrenhar na mata, galera. Vamos já sair aqui utilizando a chama para o Elk. Vamos ver o que a gente encontra pelo caminho. Isso aqui é um cupinzeiro, galera. Uma casa de cupinzeiro, falando no popular. Essa reserva ficou muito bonita, pessoal. Eu estava muito ansioso para caçar aqui nessa reserva. Eu estava com um problema aí no meu sistema de gravação. E só agora consegui aí acertar aí para a gente trazer esse vídeo. Então bora lá para a gente conhecer essa reserva aí. E tentar bater aí esses animais. A ambientação do jogo está muito legal. Galera, a vida está muito presente no game. Tanto aí no cantar dos pássaros, quanto no... No vento aí, o barulho das folhas balançando com o vento, né? Deixa eu ver aqui mais ou menos no mapa. Essa reserva é muito grande, pessoal. Muito grande mesmo. Saímos aqui, então. A minha ideia é seguir esse trajeto aqui, ó. Costear essas montanhas aqui. Ver o que a gente consegue aqui nesta região. Então... Eu ainda tenho que me acostumar aí com esse equipamento, galera. Essa besta aqui com tração reversa, utiliza aí da mira de quatro pontos. Vou mostrar aqui para vocês. Para quem ainda não conhece. São quatro pontinhos ali. Representando aí as distâncias de 20, 40, 60 e 80 metros. Ok, só para não perder o costume, então, galerinha. A gente vai dar aquele cortezinho básico no vídeo. E assim que localizarmos um rastro, um animal, a gente retorna aí para mais um abate. E no final do vídeo, a gente vai tentar colocar aí... Algumas capturas aí de imagem referente a essa reserva, né? Os pontos aí que a gente achar mais bonito. Vou procurar capturar a imagem e trazer para vocês, beleza? Não saia daí. Eu volto já, já. Voltando aqui, galera. Registramos o chamado de um elk, de um macho, aqui nessa direção. Ainda não tivemos o contato visual. Mas ele não está muito longe. Eu meio que parei aqui, tentando me camuflar. Já dá para escutar os passos dele, galera. Ele vai se aproximar aqui nessa direção. Aqui pela frente. Olha essa ambientação, galera. Dá para sentir os passos. Dá para escutar os passos dele. Aí, galera. Ele já está muito próximo. Que belo animal, hein, pessoal? Olha só. Ok. Disparo efetuado. Animal abatido com sucesso. Opa. Está escutando mais passos aqui na direita, galera. Mais aproximação aqui. Não sei se é uma fêmea. Não sei se é um macho. Mais um macho, hein, pessoal? Bonito animal. Bonito animal, galera. Olha isso. Olha isso. Que lindo animal. Uau. Olha isso, pessoal. Que animal lindo. Vamos efetuar aqui esse registro. Está aí, galera. Um macho, pesando 320 quilos, atingido na distância de 17 metros, pulmão direito e pulmão esquerdo, gerando um score de 180.983 pontos. Que belo troféu, hein, galera? Testando aí a eficiência da besta de tração com tração reversa, né? Bom, vamos ver. Bonita foto. Ok. Vamos registrar o segundo animal. Onde ele está aqui agora? Deixa eu me achar. Está aqui. Cara, que pé quente que a gente deu. Olha esse animal. 328 quilos. Mais um macho atingido aí na homoplata, pulmão direito e pulmão esquerdo. Gerando um score de 188.702 pontos. Não podia ser melhor, galera. Perfeito, perfeito. Deixa eu tentar. Eu particularmente não gosto muito de mexer no animal para fazer a foto, galera. Eu prefiro bater a posição da maneira que ele foi abatido. Mas às vezes não é possível, né? A gente tem que dar uma... Tem que dar uma ajeitadinha aí, senão o animal acaba não saindo na foto. Deixa eu levantar aqui. Maravilha. Maravilha. Conseguimos abater aí. Dois exemplares grandes, dois machos. E agora a gente vai dar continuidade aqui na caçada. Olha isso, galera. Fugido de um urso. Ok, a gente vai dar sequência aqui na caçada, galera. E assim que localizarmos um novo rastro, um novo animal, a gente retorna para tentar o abate. Não saia daí. Eu volto já já. Yeah, yeah, God is great. Yeah, yeah, God is good. Yeah, 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 yeah. What if God was one of us? Just a slob like one of us. Just a stranger on the bus. Try to make his way home. Voltando aqui, galera. Acabei de registrar o rugido de um urso. Aqui nessa direção. Não tive contato visual, mas... Sinto que corro o risco aí de ser atacado a qualquer momento. Cara, ele está por aqui. Ele está por aqui porque foi muito próximo esse rugido. A gente sabe que esse animal, ele é muito agressivo, né? Então, todo cuidado é pouco. O que deu para perceber também aqui nessa reserva, galera, que o clima, ele é muito alternativo, assim. Ele é muito instável. Da mesma forma que agora abriu esse sol, daqui a uns minutos pode cair a chuva. Como acabou de acontecer aí. A gente pode comparar com a reserva Valdezbois, que tem essa mesma temperatura, assim, esse mesmo clima. Hora chove, hora faz sol. E isso vai mudando constantemente. Muda várias vezes aí na mesma caçada. Galera, esse urso está muito próximo. Com certeza ele está muito próximo. Não sei se vai ser possível a gente conseguir esse contato aí. Olha, estou escutando o passo. Estou escutando o passo, galera, aqui desse lado. Não sei se... Opa! É uma fêmea de um elk que está por aqui. Esses passos que eu escutei devem ser da fêmea. Isso ficou muito legal. A gente pode escutar os passos dos animais na aproximação. Bem mais alto do que nas demais reservas. Ali, galera, olha. Contato visual. Uma fêmea se aproximando aí. Ok. Ela veio de frente. Aí ficou bem fácil para a gente efetuar esse abate. Como vocês sabem, as fêmeas não geram pontuação. Então a gente só vai registrar ela rapidamente aqui. E dar continuidade aí na caçada. Eu acho que esse urso não vai aparecer. Mas na primeira oportunidade a gente retorna aí para mais um abate. Ok. Não saia daí. Eu volto já já. Se você tiver uma fêmea, o que vai ser como e o que você quer ver? Se você ver e me não tem que acreditar. Em coisas como o céu e em Jesus e os santos e todos os profetas. Yeah, yeah. God is great. Yeah, yeah. God is good. Yeah, yeah. Voltando novamente aqui, galera. Registrei aqui mais um chamado de um elk. A princípio aí de uma fêmea. Mas a gente fica sempre na expectativa aí de que ela não esteja sozinha, né? Que possa ser um bando e que possam ter alguns machos junto. Não sei se é o caso. Mas eu estou tentando atrair ela aqui para esta direção. Para ver aí se a gente efetua um disparo aí para tentar o abate. Ela já está muito próxima. E aí E aí E aí Ó galera, escutando os passos aqui, bem próximo, uma passada pesada, apesar de ser uma fêmea, ali galera, contato visual, ok, disparo efetuado, animal foi atingido, porém entrou em pulga. A gente vai pegar aqui esse rastro de sangue, origem intestino, acredito que esse animal não vá muito longe não, pegou intestino, logo ele deve estar caindo aí, fugindo, vamos seguir esse rastro aí, para a gente poder efetuar esse registro. Opa, escutando o passo, galera aqui do lado, não sei se é da mesma, ali galera ó, logo ali embaixo, não acredito que seja da mesma hein, mas, vamos ver, ela está muito espiada, já está aqui, parece que sentindo aí a nossa presença, já está de frente para cá, ok, disparo efetuado, o animal foi abatido, agora resta dúvida aí se é a mesma que foi atingida anteriormente, ou não. olha galera, olha galera, mais passo, pelo visto era um bando ali galera, olha o macho hein, é aquilo que eu disse, a expectativa é que sempre tem aí um macho aí, a expectativa é sempre que tem um macho aí junto né, então sempre que a gente escuta uma fêmea, a gente tenta atrair ela aí para a nossa direção, porque a gente pode acabar levando o bando inteiro. registrar essa fêmea aqui rapidamente, e registrar esse macho aí, está caído logo aqui na frente, um belo animal, está aí então, um elk macho atingido a 28 metros, homoplata, pulmão direito, pulmão esquerdo, gerando um score de 187.242 pontos, vou tentar me posicionar aqui, vou bater essa foto, ok galera, a gente vai dar a sequência aqui na caçada, e assim que possível a gente retorna aí, para mais um abate, não saia daí, eu volto já já. Música Voltando aqui galera, na sequência aqui galera, eu estou registrando aqui, o sangue daquela fêmea que nós, atingimos no intestino, já deu para perceber que ela está caída logo ali na frente, então a gente está voltando aí só para, só para efetuar o registro, e poder dar sequência aqui na caçada, registrando aqui rapidamente essa fêmea, isso é muito importante né galera, ferir um animal na mata, segue atrás e vai até o fim, até localizar o animal, caso a gente deixe o animal ferido, animal abatido aí no meio da floresta, a gente vai receber uma notificação. A gente está aqui na encosta desta montanha, vamos aproveitar aí, para ver se a gente não visualiza nenhum carneiro, eu estou muito ansioso aí para, para localizar, para visualizar esse animal, talvez não seja possível nessa caçada, mas a gente vai continuar tentando, de fato eu estou muito ansioso aí, para conhecer, para abater essa nova espécie. ok galera, a gente vai dar sequência aqui na caçada, e assim que possível a gente retorna aí, para mais um abate, não saia daí, eu volto já já. Tchau. 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 Voltando aqui galera, chegando aqui no topo da montanha, localizamos aqui, localizamos aqui, um bando aí de, logópodes de calda branca, se eu não me engano é uma nova espécie, que veio implementada aí, junto com essa reserva também. a gente está aí a 40 metros, tentar me aproximar aqui um pouquinho mais. e aí, galera. E aí, uma espécie bem interessante. Voltei aí só para mostrar para vocês mesmo, esse local aqui, ficou bem legal. Ok galerinha, a gente vai dar sequência aqui, e retorna dentro em breve aí, para mais um abate. Não saia daí, eu volto já já. Voltando aqui galera, contato visual aí com, um carneiro da montanha. Ele está muito próximo. Estou escutando os passos dele aqui para cima. Pelo que me consta, não existe nenhuma chama para atrair esse animal, é mais no contato visual mesmo. Eu vou tentar essa aproximação aqui, para ver se a gente consegue pelo menos um disparo. pelas passadas, pelas passadas galera, eu estou achando que tem, mais de um inclusive. Eu estava subindo a montanha, eu tive o primeiro contato visual com esse animal. Vamos ver se eu consigo visualizar, focar ele novamente aqui. de preferência que ele não, não entre em fuga. A impressão que ele está se distanciando. Aqui tem as pegadas. Tentar efetuar esse registro aqui. Está aí galera. primeiro rastro aí de carneiro registrado no, no Runtermatch. Ele está se distanciando galera, aqui nessa direção. Vou ter que apressar um pouquinho o passo aqui. A gente corre o risco do animal entrar em fuga, mas não tem muito o que fazer. Ó, correu. Correu. São alguns carneiros em. Olha lá. Era um bando galera. Eu vou pegar aqui e vou registrar. Vou registrar aqui esses rastros. A gente está upando a nossa skill em relação a esse animal. E eu vou seguir naquela direção lá. Para onde eles fugiram. Tem algumas. Alguns rastros de logópede aqui também. É isso galera. Eu vou dar sequência aqui na caçada. E assim que a gente conseguir um novo contato com esses animais, a gente retorna aí. para o abate. Não saia daí. Eu volto já já. Nem apenas ligar cá no passo. Não faça bem podem. Não deixe de consistir ou não歲, tem algumasias folhas. Vou usar insteado vez para o abate. Não per stoked para o ritmo que eles Atres. Ou até o abate. não vai dar as air. E assim que o acaberistas caçadas lisadas. Para o abateado. Putes não apçar. Ceas mais são inauguras no risco. Voltando aqui galera Contato aí com Com o carneiro Deixa eu verificar aqui Meio que perdido de vista Deixa eu tentar focar ele aqui Novamente Ele está por aqui Certeza que ele está por aqui galera Eu peguei um rastro Logo ali atrás Ele acabou percebendo a minha presença Entrou em fuga e correu para cá Chegando aqui eu tive o contato visual Porém perdi ele de vista agora Vou tentar focalizar ele aí novamente Tá lá galera 80 metros A gente vai deitar aqui e tentar esse abate Ok Beleza Disparo efetuado Animal abatido com sucesso Ele meio que escorregou pela montanha ali Deixa eu marcar mais ou menos ali a posição E a gente vai lá E a gente vai lá Tentar efetuar esse registro aí Localizar aí o corpo do animal e efetuar o registro Vamos dar um ligeirão ali Para quem achava que era difícil galera Caçar o Ibex dos Alpes Espera só até correr atrás desse animal aqui Para ver o que realmente é dificuldade É difícil de encontrar o animal E Para bater ele é bem complicado Porque ele se camufla muito bem aí Nessa região Mais ou menos aqui Que ele foi abatido Agora mais complicado ainda vai achar Vai ser achar esse corpo dele Por aqui O problema é que quando a gente tira a mira A gente perde o foco Se perde completamente aí Na localidade Porque a região é muito Muito parecida Vou ter que achar o Vou ter que achar o rastro de sangue aqui galera Deixa eu ver mais aqui pra baixo Ele pode ter rolado aqui pra baixo Então Vou ter que achar o rastro de sangue aqui E aí Vou ter que achar o rastro de sangue aqui E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos localizar o animal e, assim que eu localizar, eu retorno pra gente efetuar o registro, ok? Não saia daí, que eu volto, já já! Voltando aqui galera Finalmente encontrei aqui o rastro de sangue Ok Agora a gente consegue Localizar o animal que escorregou Aqui nessa direção Opa Galera vocês não tem noção Da dificuldade que eu tive Para encontrar esse animal Eu tive que Inclusive Minimizar aqui o jogo E rever o vídeo Porque estava bem complicado Mas está aí Carneiro macho Atingido aí na distância de 130 metros No pulmão esquerdo E na homoplata Gerando um score de 150.277 pontos E agora nada mais justo A gente vai Registrar a foto Com o nosso troféu Com a mais nova espécie Introduzida no jogo Caramba Eu ia levantar ele e acabei batendo a foto Acho que eu posso descartar E fazer novamente Deixa eu ver aqui se eu consigo Botar ele em uma posição mais favorável Aí galera Vamos bater assim Aproximar aqui E era isso Ok galera Esse vídeo está ficando um pouco grande Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Se possível Compartilhe com seus amigos Comente na descrição E se inscreva no canal Lembrando que a sua avaliação É o que me motiva A trazer muito mais vídeos De The Hunter Para o canal Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Valeu E se inscreva no canal